A Academia Joinvilense de Música presta uma homenagem ao guitarrista Les Paul. Les Paul foi guitarrista, inventor e inovador, uma das lendas da guitarra, um dos músicos mais influentes da música contemporânea. Como inventor, Les Paul mudou o curso da música popular no século XX. Paul Fuslester William nasceu em 9 de junho de 1915 em Waukesha, nos Estados Unidos. Sua mãe era uma professora de piano. Les Paul foi aconselhado a não prosseguir na música. Ele ignorou e aprendeu a tocar gaita, banjo e violão. Assim começou a carreira marcante de um homem humilde que mudou a indústria da música. Les Paul tocou ao longo de sua vida com grandes nomes como Louis Armstrong e Bing Crosby. Les Paul foi um virtuoso da guitarra e respeitado professor em diversos gêneros musicais, entre eles o rock e o jazz. Mas ele brilha no firmamento musical como um inventor visionário. O seu desejo era construir um instrumento elétrico que não gerasse distorções. E Les Paul projetou a sua própria guitarra no início dos anos 30. Ele foi contratado como consultor em uma respeitada indústria de instrumentos musicais, para lançar uma guitarra elétrica no mercado. Em seguida, como fruto dessa consultoria, nasceu a primeira Gibson Les Paul. Era o ano de 1950. Esse modelo de guitarra ainda é fabricado e sua última versão foi lançada em 2008. Entre os inúmeros famosos que possuem uma versão dessas, estão nada mais que Eric Clapton, Sherry Prowl e The Edge, do U2. Les Paul inventou outras coisas não menos revolucionárias, como a técnica de gravação conhecida como dublagem. Para reproduzir uma boa canção, são necessárias gravações em camadas diferentes, utilizando seu mesmo instrumento. Essa técnica recebeu o nome de multitrack, que é essencial para a música contemporânea. A Capitol Records foi uma das primeiras a utilizar a técnica desenvolvida por Les Paul. A revista Rolling Stone não poupou elogios em honra a Les Paul. Fez lembrar que nos anos 50 ele revolucionou a técnica de gravação, por ter inventado um dispositivo que possibilitava gravar até oito faixas. Um dos primeiros a se beneficiar de tal recurso foi George Martin, que criou muitas das canções dos Beatles em meados dos anos 50, utilizando a tecnologia de multipista. Em 1948, Les Paul sofreu um sério acidente de carro em Oklahoma. Ele fraturou o braço direito e ficou com sequelas nas costas, costelas e pescoço. Segundo informações dos biógrafos de Les Paul, ele poderia continuar tocando, porque o médico responsável realizou a cirurgia de forma a estabilizar o braço em um ângulo determinado que permitiu que continuasse a tocar guitarra. Posteriormente, Les Paul projetou uma guitarra especial para retornar aos palcos. Ele ganhou vários prêmios Grammy, o último em 2006 por seu álbum Les Paul & Friends. De acordo com uma entrevista realizada em 2007 nos Estados Unidos, Les Paul afirmou que a única coisa que ele gostava na vida era fazer as pessoas felizes. Les Paul faleceu em 13 de agosto de 2009 em sua casa em White Plains, Nova York. Aos 94 anos devido à pneumonia, como foi confirmado por sua família. A Academia Joinvilense de Música tem a honra de prestar essa homenagem a Les Paul e afirma A sua música, o seu estilo, a sua alegria, a sua invenção e inovação persistem. As suas invenções ficaram e moram nos corações dos artistas que amam a música e guardam na lembrança o amigo entusiasta que foi Les Paul. A web rádio da Academia Joinvilense de Música leva até você agora trechos do último álbum de Les Paul e Friends. Fique com ele! It's the Les Paul Show. A Academia Joinvilense de Música leva até você agora. A Academia Joinvilense de Música leva até você agora. A Academia Joinvilense de Música leva até você agora. A Academia Joinvilense de Música leva até você agora. A Academia Joinvilense de Música leva até você agora. A Academia Joinvilense de Música leva até você agora. A Academia Joinvilense de Música leva até você agora. Aqui é só um microfone para ser um normal individual e um guitarista. Eu sou um microfone para ser um microfone para ser um microfone. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.